E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rio de Janeiro, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10, MCs, todo dia vídeo novo aqui no canal. Então rapaziada, é o seguinte, bora lá reagir às batalhas. Bora, e vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Bora, 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 bora. Eles parecem a era do gelo, eu vejo uma multe do lar da preguiça. Um, um, alguém só que calma, nem tu, mas o agora já come. Eu vejo a preguiça, eu sou o dinheiro, o dente de sobre. Esse daqui é o tabi, que eu te vou ruim, depois de grande. O fato de nós sermos mais pequeno, é o que te impede, de ser mais gigante, de ser mais gigante. Eu sou eloquente, vamos repos, MCs, que nasceram na batalha do estudante. Isso é por isso que eu te mostro, que eu não mostro, isso que eu vi perceber, você é o pequeno príncipe. O seu problema é crescer. Isso são gases reais, são fatos reais, esses negros não são originais. É por isso que eu tô fugando a minha mente, como se eu estivesse lá e ia pra trás. Ele falou que tá minha preguiça, com a preguiça eu não volto nunca mais. É porque batem de frente com a minha dupla, são pecados capitais. Não, pecados capitais, jogo pecados em cima do beat. Como uma era do gelo, que coincidência, mano, sempre rimem com o Sid. Ele tá achando que ele é bom, a barra é a dupla, hoje se pode. A minha dupla não é a preguiça, a minha dupla é o coach e o coach. Essa dupla que cochila no dia, todos esses gatos vêm pra rimar e deixam só a plateia vazia. Anomania, quando tô com o microfone, o que eu faço com a coisinha? A sua dupla é preguiça porque comeu o frutinho da paralisia. O frutinho da paralisia, e para toda a sua pensação, todo o seu pensamento diria. O Tavim traz a compensação, pois ele vem matar. Parada, essa batalha aqui já é minha. E como o esquilo corre atrás da noz, eu tô correndo atrás da folhinha. Batalhas ao vivo, não só lá nos bastidores. Vocês pra mim são os melhores, e atualmente percebam que trocamos cores. Mas aqui a gente não vai trocar os valores. Vocês são as mesmas presas, só trocaram os predadores. É. Não cansa de apanhar nunca. Apanha mais, igual nós vagabunda. Por isso, cê não acompanha, e cê não frisa. As cores dos nossos corações parecem até o cinza. Parece o seu cinza, o céu ranzinza, uma nuvem. Mas o meu rap tinha que tá lá no Museu do Lume. E vocês sabem bem, por isso que não tem edema. Você tocou sua cor, porque é o laranja do sistema. Ele é laranja, ele é amarelo na frente de qualquer MC. Sendo ele o JP, sendo ele o NNI. Não tem problema, isso aqui eu tô na trilha. Se vocês dois não representar, eu vou expulsar da família. O programa meu não é listrado, mas sempre que eu tô em campo, eu sempre tô concentrado. Sobre o pijama desses MC, engraçado, vinte pijama, vinte botas pra dormir. Meu parceiro, mãe, é menina que vai cantar fabular. Daquela história, eu mando pra você deitar e dormir. Por isso, meu parceiro, como agência de Ninar. Da longa história, eu fico indo príncipe, passei MC. Se você quer falar de fabular, eu vim com fabular. Como se eu tivesse uma fabula, mas essa fabula não leu. Porque na fabula, os animais são falantes. Só que a rima, esse animal não aprendeu. Não vai mais cedo, mas aprende no caminho. Seja com o cavião, seja com o sapinho. E desde parceiro, pro início até o fim. O sangue de barata e o sangue de marfim. Você é o sangue de marfim, mas até osso. É sangue de barata, eu sou carne de pescoço no cuzão. É vitaz e alta resolução. Eu não sou sapinho, eu atropelo você no golfe sapão. Se você for, me atropelar, vai capotar. Pra MC, pescoço, eu vim morter na juguá. Então eu entendi, fala, que aqui é sem engano. Vem te trouxe a bola, eu respondo, pente tucano. Que pente tucano? Que pente tucano? Porque você é pico, e agora cê tá imbicando. Eu vou capotar o ferro, aqui na trajetória. Porque a minha morte vai ser bacana na história. É, mas a vida, meu parceiro, cê bem fez. Compensam quatro dias em apenas cinco meses. Conseguiu fazer tudo aquilo que eles não fez. Toros e a lenda que todos dizem de seis. Vamos. Mas em três, dois, um, rima. Quantas chances, quantas vezes, quantas teses. Não importa porque eu já me senti senhor herede. Eu rima anos e rima meses. Gênio, ganha o nacional. Não pede duas vezes. Não pede duas vezes. Mas tá tranquilo, você é um dos meus fregueses. Até porque vou te explicar. Nem se eu gastar os três, pedindo com isso, cê vai realizar. Eu não vou realizar, realizo pra plateia. Eu moro numa lâmpada, o que eu mais tenho é ideia. Por isso, que agora, você é uma bitch. O JP tem mais ideia do que a fábrica da Fiat. Ele mora numa lâmpada, beleza zica. Só que eu sou a luz de onde tu habita. E aí, sem maldade, sabe que cê é um cuzão. No canto escuro do quarto, eu trago escuridão. Você traz escuridão, enquanto eu iluminava. Fazendo a solução que você problematizava. Eu tava no Egito, não é quebrada. Cê jogou sujeira debaixo do tapete, só que ele voava. Egito iluminava, isso é um alarde. Se a gente fala de Egito, é que eu iluminati. E é por isso que agora eu não te digo. Por isso eu tô vendo esses espíritos malignos. Eu sou espírito maligno, espírito maldito. Que com muito arrependimento se torna bendito. Eu vivo no Egito, às margens do Rio Nilo. Só que eu nasci Moisés e você morreu trocodilo. Eu morri, trocodilo. Não, não, não. Jacaré é você, costa verde meu irmão. E é por isso que agora é a batida. Eu vim do Egito, eu sou a praga na sua vida. Não é a praga da minha vida, nunca vai ser. A praga da minha vida nunca vai ser o Dupré. No Rio Nilo você ficou à margem. Você pode me ver de lacote, mas nunca na crocodilagem. Num caracrocodilagem, você vai me ver no oceano, não na margem. Não tem como. Não tem como. Eu não tenho cromossomo, porra. Eu não tenho cromossomo, já eu tenho e eu... Foda. Acabou então. É isso, vai no cachorro. Vão lembrar do meu cabelo não, porque ele sempre muda. Vão lembrar do meu rosto não, com o tempo cria rugas. Vão lembrar das minhas águas não, pois o tempo enxuga. Vão lembrar da minha voz, porque ela não se cala nunca. Por isso que você não se enterniza, na verdade, mano, veste a camisa. A sua voz é a que tá no fone de todo mundo, a minha voz o que se enterniza. Mas eu tenho que te falar, agora você não percebeu. Não é só você que tem interdiabro, olha os quebrada com o cabelo igual o meu. Olha os quebrada com o cabelo igual o seu. Só que essa rima você só repete, mas eu não via os cara de black nem de dreadlock em 2017. E também sabe o que eu sei, mano, você sabe o que eu pavimentei. Não tem como você vir com a borracha e apagar a história que eu criei. Mas eu não entendi a treta, mano, esse cara só mandou muleta. Porque eu lembrei de César, borracha é uma paga a história de quem não teve caneta. Mas você é um idiota, hoje eu vou matar o Jota. Não tinha cabelo afro, é porque você não me conheceu na minha época de escola. Eu não te conheço na época de escola, eu tô te conhecendo aqui no palco. Na época da escola o cabelo não é cacheado, porque me ensinavam que tinha que ser raspado. Hoje em dia tá pegado, sabe que agora, mano, eu vou ter que ser sincero. Mas sua morte vai ser igual um talarico, porque depois vai de ir a batalha, eu vou afanar zero. Eu vou... Ou seja, na verdade, olha que escroto. Porque o preto, empoderado, tá querendo raspar o cabelo dos outros. Quem, 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 rimas em três, dois, um, rimas. Como MC da Jota, eu sempre te respeitei nessas batalhas. E pros branco que falou que eu não teria cabelo grande, é igual o corte, sempre passa na balha. Sempre passa na balha, sempre passei, hoje tô no jogo. Antigamente o dread era nojo, hoje eles me chamam de dread de fogo. Que engraçado, né, não? Mas sabe por quê? Que eu vou matar o cuzão, tem preto e branco que é filho da puta. E os próprios pretos não tem nem a Y, não. Você não é eficaz, nego você morre hoje sim, seja isso. No fim das contas, você não é MC, porque cê tá citando referências irracionais. Ou seja, como que pode? Eu conto com o meu sentimento. É, quem tem dread de fogo e quem tem os cachos que vendem ventos. Aí, me escolhi fazer rap não. Na moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser letal. Ser real, como se isso fosse um rap metão. Retorno de quem sempre esteve aqui no regional. Você sabe que eu sempre estive aqui, mas cê sabe que eu mantenho seu MC. Por isso que eu tô em cada linha. Respeito a sua geração tanto quanto quero que cê respeite a minha. Mas você disse que cê tem um conteúdo, e o seu conteúdo pra mim é só uma asinha. É como se ele fosse um contrato, e todo mundo já tá cansado das suas pequenas letrinhas. Ninguém entende nada, um monte de nevada. É uma satisfação voltar pra minha quebrada. Cê sabe que agora eu vou chegar pra explicar, pra quebrar, te zotar. E meu bom andar, você disse que vai me botar no meu lugar. Mas você sabe bem que o jeito aqui é daquele. Já faz um ano que nessa porra eu não vim colar. Não bota no meu lugar, pois hoje eu voltei pra ele. E o bom, o que isso continua? Você já sabe que essa porra aqui meu nome é rua. E sabe que o cabelo J atinge. Você é Latrix ou Matrix, não desvio, eu quero que as bolas me atingem. Pra eu mostrar que eu posso revigorar. Pra eu mostrar que sim eu posso ressuscitar. Pra eu mostrar que você nunca pode me alcançar. E se sua boca é uma glock, hoje o tiro vai mascar. Eu não sou Yang Masca. Eu sou o JP do Strad, mas não sou o Rasta. Mas se eu fosse eu a Carrasta. Eu te mostraria que se eu mandar que só um clon é uma punk pra tu basta. Você não entendeu o que nós sente. Mas sabe o que você disse pra mim de labirinto. E como eu disse de a Carrasta. Você sabe que eles se emocionariam se eu falasse o que sinto. Eu tô falando há tanto tempo que eu sinto. Eu tô falando há tanto tempo que eu tô cantando. Que às vezes eu penso que eu mesmo nem tô pensando. É Deus que tá aqui no meu ouvido sussurrando. Você veio pra tirar o favorito. Eu vim aqui simplesmente para ser eu. Eu vim do topo pra mostrar pra você que se o topo fosse tudo a porra de um arranha céu. Tocaria Deus. E nunca vai tocar. Nunca vai me alcançar. Minha rima é mais maluca. Você é sua pituca. Bato na cuca. E mato o Luca. Eu sou uma tempestade. Adivinha? Você é feito de açúcar. Eu sou feito de açúcar. Só que você tem que entender que eu tramentado os dores. Porque reação ele não toca dor. Só que o Luca veio pra tocar. Tocar. Corações pecadores. E eu não pego. Não nego. Você sabe. Te mato. Você é um capaço. Porque você não é um papel. Só que você parou na minha mão. E adivinha eu te amar. Você me amassa. Mas você não amassa bem. Por isso que é capaço. E eu te passo tipo um trem. Você veio tocar corações. Que pecadores tapam meu bem. Mas Deus que te inventou. Então ele erra também. Ele não... Deus erra também. Olha que confiança. Meu parceiro tem que perder pra sua arrogância. Só que não importa. Aqui você não importa. Ele não errou. Ele acertou. Só que foi por linha torta. Não foi por linha torta. Porque é só papo reto. Você tá ligado. Que eu não sou feito de concreto. Deus não errou. Quando criou esse inseto. Não escreve em linha torta. É só em freestyle rap. É. O freestyle rap tá na turma. Só que a Ardon Senna corre em arreto. E se perdeu na curva. Eu sou um inseto. Aqui tem a proposta. Até porque. Quando o inseto rode a porta. Rodei a porta. Então rodeia mais aí. Vai deixando o like. Se inscreveu no canal. Rapaziada. Todo dia. De novo aqui no canal. Vem pra sua hora. Do seu amor. Vai se inscrevendo. Deixa o like. Bora, bora, bora. Hoje você gira em órbita. Pra mostrar que sua rima é fossa. Ela tá mórbida. Eu capotei na curva. Eu tava na corrida. Mas adivinha. Curva é minha parte favorita. Irmã de três, dois, um. Não é gróbida. É a terra. É uma constelação. Eu tenho nada a mente. Não causo confusão. E não é gris Maria. Na improvisada. Maria, mãe, Maria, filho. Homem que não tinha nada. Irmã de três, dois, um. Você disse que eu sou dinossauro. Eu sou uma fera dócil. Você sabe que nós é amigo. Mas nós não é sócio. É como um dinossauro. Você vê o fóssil. Pois quando eu morrer. Geral vai ter que estudar meus ossos. Pra entender como que eu pensava. Pra entender o que o Jota pensava. Que a multidão não viu. Sou dinossauro, não. Eu sou um dragão. No futuro eles falam. Cara que cuspe fogo. Ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não. Ele é o cara que o Apolo extinguiu. Porque é como treinar o seu dragão com o oponente. Cê ficou banguela. Olho por olho e dente por dente. Porra! É desse jeito que eu faço. Pra dinossauro. Só pra um vai ter um espaço. Por isso eu acabo com essa praga. Dinossauro eu tô tirando o sarro. De MC que cola só quando vale vaga. Não vale vaga. Daqui eu vou ser residente. Pela minha quebrada, namorada e parente. Olho por olho. Dente por dente. Se falta olho eu enxergo a alma. Se falta dente eu mastigo a gente. Você mastiga a gente? Eu não entendi meu mano. Sabe que cê é no oponente. Por isso que cê tirou essa do estojo. Mastiga. Mas depois você vomita. Que o flow do Apolo tá um cojo. É um nojo. Não é um nojo sim. Se esse flow do Apolo é um nojo. Meu mano eu sou de a mim. Eu mastigo a gente. E mato o MC. Agente do FBI. Polícia aqui. Polícia aqui. Por isso aqui você perdeu. No momento você sabe que cê se comprometeu. É MIP. Por isso que eu te executo. Realmente cê morreu. Homens de preto eu tô de luto. Homens de preto eu tô de luto. Mas você não repele. Por todo instituto. Ou no IML. Pelo CROI, pelo BASC e também pela Marielle. Eu sou homens de preto. Até na cor da minha pele. Mas eu sou homens de preto. Oh, 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 oh. Aí, aí, aí. Oh, oh, oh. Aí. E eu também tô pelo gueto. Tô pelo povo preto. A luta, a caldo, o lugar de fala eu respeito. Mas a recusão, a polo deu trabalho. O melhor revista do ano é japonês. É amarelo e rima pra caralho. Pão, 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 pão. Que o round foi vacilão. Só que pode buscar no vídeo. Antes do round você me chamou de irmão. E aí apertou a minha mão. Depois eu virei vacilão. Pelo visto é um depovinho. Quem se dizia a voz do povão. Aí, mano. Tô percebando e querendo agora jogar na minha cara. Faz isso mesmo, nem vi sua seme. Sabe que agora que não escancara. Eu não sabia que era você. Descobri com você assistindo. E que da hora, mano, que é você. É meu irmão e vai sair sorrindo. Só que agora que eu vou te falando. Um bagulho cê tá observando. Saia sorrindo pela minha vitória. Mas tá na final, é com os dentes sangrando. Eu sei que cê é monstro. Só que eu sou o neguinho que sonha. E hoje a cara de São Paulo vai ficar vermelha de vergonha. Meu parceiro, você tá ligado que agora eu já tô na fonte. Todo mundo quer falar da cara de São Paulo. Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você. É suave você vir me julgar. Mas você não tá pronto pra bater. Sim, eu te chamei de irmão. Sim, te chamei de vacilão. Sim, se cê não quer sorriso, ser corrigido. Não sujeite a correção. Não faço nada, você pra mim é o prepotente. Eu dou o mar da queijada. Cê não vai ver eu errar na sua frente. O argumento é rec concreto. Eu não tô aqui de brincadeira. Eu roubei o papel do Baweb. Que que analisou minha carreira. Às vezes é panela, às vezes é só uma punch. Ô Prado, você é um sequela. Vai tomar no seu cu. Pra mim você é meu fã. Você nem é react, nem é análise. Quer ganhar de mim? Fecha meu Instagram. É isso mesmo. Falou que eu sou seu fã na entubização. Antes da batalha você também era meu fã. Diferença que tô aqui e me chamou de vacilão. Você não é vacilão. Só que agora mano, eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça. E já que a fama subiu pra sua cabeça. A solução pra isso é sua cabeça na bandeja. Então eu vou te bater. E você vai ver que eu sou muito bom também. E na verdade meu mano, quando vai rimando. Sabe que você nunca fez over school, além do beatball. E na verdade, Prado, eu acabo com a sua vida. Você é bom e eu sou bom também. Você anda em sem pé e eu sou cabeça erguida. Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo. Nós é diferente. Tá suave, você é meu amigo lá fora. Aqui dentro você é meu oponente. Não importa, eu vou acabar com você. Tá ligado que a gente não erra. Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio. Sai da linha de tiro, corre dessa guerra. Porque você tá nessa final. E se por acaso você moscar a semelhança com a batalha que também é sua final. A final da sua vida, você não vai sair daqui. E agora parece que luta forte. Acabei de fazer o neguinho de moji virar o casal da zona norte. Ele tá matando a zona norte. E por causa disso, essa em queda de São Paulo tá sem cara. Eu transformei na zona morte. Entenda isso, tudo que é a vida. Por isso agora, meu mano, eu vou te bater. Falou que eu sou bom e você é ótimo. O uso prepotente é o primeiro a descer. Eu não sou prepotente. Eu sou potente desde o pré. Tá ligado que você toma bala. Não adianta você vir com esse argumento. A cara de São Paulo vai voltar sem cara. Toda vez eu tenho que escutar isso. Então agora eu vou te botar no gelo. Eu tô sem cara, eu sou o Eastenderman. Quando você olhar pra trás, eu vou estar no seu pesadelo. Eu não sou assombração. Eu te mando de volta pra onde venho. É isso mesmo. Você falando do potente desde o pré. Agora eu tô com amor. Aí, gordão, você tá perdendo um round. Pode sacar a próxima do Salvador. E aí, gordão, você vai pra fila do SUS. Você vai mandar a rima de quem? Do Coel. Vai mandar a conta do Santa Cruz. Eu não me importo. Você falou de assombração. Sabe que o rap nós conduz. Eu não sou assombração. Eu sou o que é assombração. Pessoas mais preparadas pra luz. Só que na verdade, mano, sabe agora que eu sou favela. Eu sou o que é assombração. Vi o que é assombração. Percebi que meu rap tem mais melanina que ela. Por isso que eu sou o que é assombração. Fale, meu mano, fala Santa Cruz. Na verdade, mano, você perde a luz. Pode vir assombração que eu sou Black Jesus. Eu sou a cara de São Paulo. Não é isso que você fala. Você tá jogando no meu gramado. Você tem mais melanina? Então bota a cara, Mr. M. A que ganha quem tem mais rima. Corre pra sua tabela pra antena. Escutar você rimando sempre me dá sono. E me dá tédio. Só rima não é remédio. Hoje minha rima é louca, viciante. Te joga de um prédio. Olha essa plateia toda linda. Geral se emociona. Ele rima, parece que tão em coma. Você tá entendendo? E eu vou além. Aí tô preso. É só rima aquilo que te convém. Aquilo que me convém. Aquilo que salva vidas. E é por isso que pra mim você desanima. Eu rimo, eles ficam em coma. Faço canções. É que as minhas rimas têm parado. Corações. Ah, por isso que eles estão dentro do hospital. E é por isso que agora você vai passar mal. Sem vontade eu não engano. Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando. Tio, quando o papel se inverter. Ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer. De qualquer forma tem que compreender. Rima não para coração. Ela pulsa o sangue para bater. Tudo bem. Mas vai semele. Que quando os papéis não se inverter. Eu vou rasgar ele. Não tem problema. Esse é o proceder. Eu cansei de perder. Mestre Splinter. Hoje isso é por você. Ficou no sapato. Mestre Splinter. No meu quarto dentro tem quatro. Não tá entendendo? É o Jardim das Flores. Aqui quatro alunos. Aqui quatro professores. Quatro professores. Sem maldade a peste. Hoje os alunos vão ensinar os mestres. Você não entendeu? Animal. Realmente tem quatro. Quatro ratos de varal. Entendeu? Mas não conseguem entender. Vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender. De qualquer forma essa é a caparada. Quem pensar que sabe muito no final não sabe nada. Só sei que nada sei. Ideia burra. Unica coisa que eu sei é que levou uma surra. Então voltar pra casa. Ô seu idiota. Aqui já ganhou. Pode mandar o próximo chacota. Tá morrendo de medo. Você vai ficar no B. Você tá ligado que hoje retornar ao pó. Na minha frente eu vejo o menor do J. Prepara porque eu trouxe o J maior. J maior do que quem? Se eu sou MC também. Quer diminuir o menor do J. Rapaz. Eu tô pique feito trem. Você vem falar que o menor tem medo. Ô meu trutão. Você já nasceu frágil. Eu já passei fome. Foto é pra cadeia. O barretto é o bicho de ti fácil. Não é fácil. Por isso que o J te assassina. Nas antigas você passava fome. Hoje em dia é fome de rima. É por isso que agora eu te bato. Caralho, eu sou o MC completo. Eu sou o J. Eu sou o K. Eu sou a porra do alfabeto. Você é o alfabeto. Então pega a caneta. Eu sou o papo reto do seu alfabeto. Eu sou a primeira letra. Esse é o amarelo. Esse é o azul. Você não cumpriu o papel. Se eu dominar a mente do ouro. Eu não sou expulso do reino do céu. Ele quer ser a primeira letra do alfabeto. Deu pra reparar? Você é a primeira letra. Só que tá no meu quarteto, mano. Que faz... Ai! Eita! Eita! Você falou que eu quero te diminuir. Parça, vai pra puta que pariu. Menor do J, você colocou no seu fogo. Você se diminuiu. Eu não me diminui. Até porque meu talento é gigante. Menor do J é pra voltar pros loucos. Que nem só pessoa. Que meu talento se expande. Você falou que eu passo fome da minha rima. Aí você tá puri-bump. Como que eu passo fome? Olha só a mesa inteira que tem no hip-hop. É! Tem uma mesa inteira. É por isso que sua rima é feia. Tem uma mesa forte e agora eu expulso esse Judas da minha santa ceia. Você entende o que eu faço? É por isso que eu vou te dizer. Passei quarenta dias lá dentro de um deserto. Me responde o que que é você? O que que sou eu? Eu sou o cara que nunca vai ser moleque. Eu sou Moisés. Meu cachado é o microfone. O Nino é cima de rap. Essa levada, meu mano. Nessa rima você tá à toa. Nesse pau que eu tenho a fé de joia. Eu não movo montanhas. Eu movo pessoas. Nos mostraram que rimam forte. Mas infelizmente trombaram nós dois. Isso foi falta de sorte. Vocês já se mostraram que não tem o porte. The King of Fighters é rei dos lutadores. O Kroi e o Prado são os reis da norte. É o Edson. Por isso que hoje no beat o Kroi já te batia. De fato sem alarde. Vira um Mortal Kombat. Ou Kombat Mortal. Morte do Protagonista. Seja um bem-vindo espetáculo norte do Antagonista. Você perdeu de novo. Você perdeu de novo. Meu salário é um povo. Cala a boca a tuta você baba-ovo. Tá pensando que você é monstro. Isso aqui é o Mortal Kombat. Já tomou um Fatality antes da luta acabar? Se desrubal, se desespera no verso. Por isso que com pessoas igual você. Jota, eu nem converso. Ele sempre desespera. Agora eu explico pra vocês. Esse tal é o melhor de Brasil. Precisa falar na minha vez? É porque vocês estão na minha vez. Por isso eu quero o seu melhor e o entretenimento. Vocês falaram, mano, sobre P2. Nós é clássico, tipo o Nintendo. Eu passando a sepsa para a ruga. Porque é a marca que vem com o tempo. Mas próprio e o dentinho igual você é Prado. Responde com medicamento. Foi, Rugal. Dois caras precipitados. Vão morrer agora e ser julgado. Por as próprias palavras que eles falaram. Vocês estão achando que o bagulho é bom. Da hora legal. Vocês morrem de balo. Ah, Rugal. Tá da hora legal. Vocês esqueceram de ouro endemoniado. Que tá no canto do jogo. Meu parceiro mete o louco. Vários personas você pode falar. Quantas vezes você zerou esse jogo. Você tá achando que o fliperama. Tá na sala da sua casa de estar. Leva mal não, cuzão. Se eu jogo, você pode ter mais 10 ficha pra jogar. É. Porque seu assunto é rima, amigo. Não existe mega sorte. E quando o assunto é clima, amigo. Tem que pensar de nós faz chover. Faz chover, você não entendeu. Porque sua rima, mano, é só suporte. É tipo o Play 2. Porque começa na Matrix. Termina na Norte. Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância. Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima. Isso aí é redundância. Então o Croy melhore, faz a rima pesada e manda um pirimbolo. Ele entende sobre console, mas hoje o Prado vai ser sobre consolo. As ideias da rima, você critica a putaria. Só que você manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia. Sua irmã que sai, eu te conheço. E é por isso que eu não dou moral. Ele reclama a rima de Jesus, escondendo a sua dupla e ficou legal. Ficou legal, mas mesmo assim, mano, eu tava de fora. Essa rima foi de um ano atrás. E você pegou ela e você mandou agora. Eu não vou passar pra falar mesmo de true. Tá ligado que agora eu faço jus? Se eu falo de Jesus, vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz. No pescoço tá o vinte e três e você é um bota. Você tem vinte e três com vida no peito e eu sem morte nas costas. E tem a mão e a fita, por isso agora eu vou te falar. Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem vinte cá. Não tem no seu, porque no meu bolso tio tá tendo. Então agora vê o que você entendeu, porque agora eu tô absorvendo. Sobre os vinte e cala da aldeia, sabe que agora, mano, eu não me queixo. Não sabia nada, tive de jogar aquela premiação que me deu o Playstation. Então agora apanha e perde o antagonista. Agora sabe jogar o Playstation comigo, aprende o jogo da vida. Vai entender qual que é a fita, por isso agora eu vou te dizer. Você falou, eu não tenho, eu não tenho, só que eu vou ter e eu vou perceber. Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora. Foda-se, eu indo, iri pra machiro. Isso é ponte, você quer, toma, chora e vai embora. Na verdade eu não tenho a Priscila. Eu não tenho o Playstation nem o jogo, mas o Prado tá na sua mochila. Eu nasci o Prado na mochila, por isso que cê é o vacilão. Muito fácil falar de mochila em tudo, cê tá nas costas do magrão. Isso é o que eu vou te bater, por isso agora eu rimo com tudo. Uma bacia do estudante, a mochila cheia, mas de conteúdo. Vamos pra batalha, caralho! Vamos lá, Flamengo, vamos no tempo! Conheço muito bem o adversário. Não era o Breno, eu subo um bepe, quero um net, que iria ali pra contrário. O cara desse, mano, eu não sei onde ele se perdeu, eu não sei se tá o beco, se meteu. Mas eu entendi que a sua postura te comprometeu. Minha postura não me comprometeu, eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem pante, vem flow de Detroit, eu sou uma caixa de surpresa. Hoje em dia, eu me adaptei, sem maldade, mano, eu sou um andarilho. Falou da corrente, hoje eu tô com tanto brilho, que eu ofusco esse brilho. Ofusco esse brilho, eu não era o cara do amor sem fim. Então eu sou o amor, você é o amor, sempre o amor, sempre espera isso de mim. O que eu sou o Breno, tá ligado? Você é um baba-ovo, quando eu comecei era o amor. Hoje eu sou o amor, aqui uns 10 anos sou o amor de novo. Você era o amor, até bater de frente com a morte. Que na verdade é o Breno, você não entendeu a canção. Se eu colocar um capuz e ter uma coisa, você vê a personificação. Personificação, você tem maldade e vai pro aquela bolsa. Não se engane, eu sou o Shinigami, eu aporto mais fone no bolso. Você tá entendendo? Essa é a parada, parceiro, não sei se você entendeu. Não era o Breno, os inteligentes, agora é corrente. Você é o Shinigami, não se engane, que o Breno só é sua antiline. Shinigami, sabe, Shinigomes, Breno te mata no Detroit Shinigami. Você não sabe o que eu vim fazer assim na levada, o seu Death Note. Você só mata alguém quando lança a decorada. Você tá entendendo? Você é o mesmo Breno e acredita que ainda fala umas loucuras e mesmo sem ninguém entender eles ainda. Você tá ligado? Que má improvisada? Aprende a organizar essa porra, porque isso aqui não mudou nada. Não é mais besteira. É as mesmas rimas, vem no MC. É a mesma sujeira. Você não entendeu? Você tá sem ideia. Dizem que um louco bem inteligente é aquele que contagia a proteia. Contagia a proteia, mas não muda nada. Eu trouxe o compromisso. Tipo o pessoal falando, caralho, foi foda. O que é que o Breno disse? Você tá ligado que você se perdeu? Caralho, essa rima foi foda. Você entendeu? Você entendeu? Você é maldade, mano, eu não posso sofrer. Mostra se você não entendeu, eu explico. Esse é o papel de ser um MC. Calma. Preste atenção. Sem maldade. Eu vou rimando agora, eu sou absoluto. Várias pessoas odeiam geral. Eu vou rimando agora, eu sou absoluto. É isso, rapaziadinha. Última batalha aí foi Barreto vs Breno, né? Na batalha dos estudantes. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o like, deixa nos comentários. O que achou do vídeo, o que achou do tema. Todo dia vídeo novo aqui no canal RimaSulo HD, rapaziadinha. É isso. Tamo junto. É nóis. Falou. 10 vídeos por dia legendado. Todo dia, 10 vídeos por dia aqui no canal RimaSulo HD. Tudo legendado, rapaziada. É isso. Tamo junto. Falou.